O Departamento de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Alpercata está promovendo nas escolas da rede municipal o projeto Semana Agricultural. O Circuito do Festival do Quiabo busca fortalecer a identidade cultural, levando conhecimento histórico para estimular o patriotismo, valorizando a preservação do nosso patrimônio cultural. A produção de quiabo no município faz parte da nossa história, e o festival vem para selar essa história. Minha Alpercata, olha onde você chegou, que orgulho da nossa história e da cidade que se tornou. Olha que povo alegre hospitaleiro, que faz daqui um lugar tão bom de viver. Terra do bom Jesus e terra do quiabo, e sua gente não pode esquecer. Alpercata, te amo, cidade querida, cuida da sua gente, com tanta alegria. Alpercata não para, aqui é meu futuro, sou alpercatense, com muito orgulho. Alpercata, te amo, cidade querida, cuida da sua gente, com tanta alegria. Alpercata não para, aqui é meu futuro, sou alpercatense, com muito orgulho.